O DJ Neon é o original, é o bravo da putaria A na vinha se é fiela, vai ser dação que ela se é fiela, vai Próximo dia, próximo dia, próximo dia Próximo dia, próximo dia 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 E tolce, xo padere E tolce, xo pari vaga Opa, sei bota, o da, te para mi macha E tolce, xo padere A vinha se xo padere A tamo para pirata, pirata Passe, 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 passe O DJ Neon original é o bravo da putaria A novinha se é vela, com a sensação que ela se é vela faz E a novinha se é vela, com a sensação que ela se lembrou Pringança, pra mim xerri, lato Pringança, pra mim xerri, lato Pringança, pra mim xerri, lato E tof, se chupa, dê-re E tof, se chupa, de vaga E passar, bota, onde te parou Me machucar E fosse, pa, se paga A vese, se chupa, dê-re E tamo, para, piram, papira E fosse, 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 A CIDADE NO BRASIL